Um motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista e capotou um veículo Volkswagen Gol na SC 445 em Siderópolis. O acidente de trânsito aconteceu na tarde de hoje, por volta do meio-dia. Além do motorista, uma mulher também estava no carro com placas de Siderópolis, mas ninguém ficou ferido.